Embarque conosco em uma incrível jornada pela Bélgica, e descubra as 10 cidades mais bonitas do país. Explore paisagens apaixonantes, arquitetura deslumbrante, e mergulhe na cultura rica deste país europeu. Fique até o final do vídeo porque a última cidade vai te surpreender de tão bonita. Tourney Tourney, uma das cidades mais bonitas da Bélgica, é um tesouro histórico e cultural que cativa os visitantes com sua beleza e rica herança. Situada nas margens do rio Escalda, Tourney é uma cidade que remonta à época romana, e sua história é evidente em cada esquina. O destaque indiscutível da cidade é a majestosa Catedral de Notre-Dame, uma obra-prima da arquitetura gótica, com suas torres imponentes e vitrais impressionantes. Esta catedral é uma joia arquitetônica e um patrimônio mundial da Unesco que domina o horizonte da cidade. Durbay Durbay é uma cidade medieval linda, e é famosa por suas ruas estreitas de paralelepípedos, casas de pedra calcária com fachadas pitorescas, e uma atmosfera incrível. O centro histórico de Durbay é um verdadeiro labirinto de ruas estreitas e praças pitorescas, onde você pode passear tranquilamente e se perder em seu charme autêntico. A Place aux Foyres é uma praça apaixonante, cercada por cafés e restaurantes que servem pratos locais deliciosos. Dinante Dinante, uma das cidades mais deslumbrantes da Bélgica, é um verdadeiro tesouro escondido, aninhado ao longo das margens do rio Mosa, que cativa os visitantes com sua beleza natural e herança histórica. O cartão postal de Dinante, é a sua cidadela, uma fortaleza que se ergue majestosamente no topo de um penhasco rochoso, oferecendo vistas panorâmicas deslumbrantes da cidade e do rio. A cidade é conhecida por sua belíssima arquitetura, com edifícios de pedra calcária, e um charme medieval que a torna um local ideal para passeios a pé. Uma das imagens mais icônicas de Dinante, é a igreja colegiada de Notre-Dame, com sua torre distintiva e sua localização à beira do rio, proporcionando uma vista pitoresca. A cidade é famosa pela Ponte Charles de Gaulle, uma ponte de estilo neogótico que é um marco histórico e arquitetônico. Namur Namur, uma cidade linda na Bélgica, é um refúgio que combina história, natureza deslumbrante e uma atmosfera tranquila. Localizada nas margens do rio Mosa, Namur é a capital da região da Valônia, e oferece uma rica herança histórica. O destaque da cidade é a sua cidadela imponente, uma fortaleza que remonta ao século XVII, e que oferece vistas panorâmicas deslumbrantes da cidade e do rio. Passear pelas ruas históricas de Namur, é como fazer uma viagem no tempo, com edifícios de época, praças charmosas e uma atmosfera autêntica. A região é conhecida por sua beleza natural e oferece oportunidades para explorar as paisagens deslumbrantes da Valônia. Leide Leide, uma das cidades mais cativantes da Bélgica, é um destino que combina história rica, cultura vibrante, e uma atmosfera cosmopolita. Localizada às margens do rio Mosa, Leide possui um patrimônio histórico impressionante, com edifícios antigos, praças lindas, e uma catedral imponente. Leide é conhecida por seus festivais animados e eventos culturais ao longo do ano, que incluem festas de rua, concertos e exposições de arte. Leide é uma cidade em constante evolução, equilibrando tradição e modernidade. Sua atmosfera acolhedora, sua riqueza histórica e suas atrações culturais, a tornam um destino fascinante para os viajantes que desejam explorar a beleza e a diversidade da Bélgica. Intuépia Intuépia, uma das cidades mais belas da Bélgica, é uma metrópole incrível, que brilha com uma riqueza de cultura, história e vitalidade contemporânea. Conhecida como o coração da indústria de diamantes do mundo, Intuépia é um importante centro de comércio de joias preciosas. No entanto, esta cidade não é apenas sobre brilho e glamour. Intuépia é uma cidade que combina história, cultura, arte, moda e gastronomia de maneira única. Ostende Ostende, uma das cidades mais bonitas da Bélgica, é um tesouro costeiro que atrai visitantes com sua beleza litorânea, atmosfera descontraída e uma rica herança marítima. Localizada à beira-mar, no Mar do Norte, Ostende oferece uma série de praias amplas e douradas que convidam para momentos de relaxamento à beira da água. Suas amplas avenidas beiram o litoral, a tornam um destino popular para passeios à beira-mar, passeios de bicicleta e caminhadas revigorantes. O porto de Ostende é um centro de atividade marítima, e um local onde os amantes do mar podem explorar os segredos do oceano. Gante Gante, uma das cidades mais belas da Bélgica, é um verdadeiro tesouro escondido, que cativa os visitantes com sua rica herança histórica, atmosfera apaixonante, e uma mistura harmoniosa entre o antigo e o moderno. O centro de Gante é um lugar apaixonante que ganha vida. Suas ruas de paralelepípedos, canais pitorescos e arquitetura medieval bem preservada, transportam os visitantes de volta no tempo. Um dos marcos mais impressionantes é o Castelo dos Condes de Flandres, uma fortaleza medieval no coração da cidade que remonta ao século XII. Os canais de Gante também são um ponto de destaque, proporcionando passeios românticos de barco que oferecem vistas únicas da cidade. Gante é uma cidade que combina a beleza de um passado rico, com a vitalidade de uma cidade moderna, a tornando um destino imperdível para quem visita a Bélgica. Bruxelas. Bruxelas, a capital da Bélgica, é uma cidade incrivelmente bonita e fascinante. Ela tem um jeito especial de unir história, cultura, prédios bonitos e uma vida agitada. No coração de Bruxelas, tem a Grand Place, uma praça incrível, considerada uma das mais lindas do mundo. Ela é cercada por prédios antigos que são verdadeiras obras de arte, cheios de detalhes bonitos que mostram como a cidade era rica e cheia de esplendor no passado. Tem um monte de museus legais, como o Museu Magritte, dedicado ao artista surrealista famoso, o René Magritte. A cidade também é cheia de gente de diferentes lugares, então tem bairros que são verdadeiras misturas de culturas. Isso deixa a cidade super animada, com festivais culturais, mercados e eventos o ano todo. Bruxelas. Bruxelas, frequentemente apelidada de Veneza do Norte, é inquestionavelmente uma das cidades mais deslumbrantes e românticas da Bélgica. Localizada na região de Flandres, esta cidade medieval é um testemunho vivo do passado europeu, com sua arquitetura pitoresca, canais sinuosos, e atmosfera que parece ter parado no tempo. O Centro Histórico de Bruxelas é um verdadeiro museu ao ar livre, com suas ruas de paralelepípedos, casas de tijolos vermelhos, e praças charmosas que convidam a passeios tranquilos. Os canais de Bruxelas são uma característica icônica, e um passeio de barco pelos canais, é uma maneira de explorar a cidade e apreciar sua beleza de ângulos únicos. Os famosos moinhos de vento de Bruxelas, como o moinho de Bontier, acrescentam um toque pitoresco à paisagem. A cidade é o lar de uma série de museus e galerias de arte, incluindo o Museu Gronende, que abriga uma coleção de arte flamenda impressionante. Bruxelas é uma cidade apaixonante. Seu charme atemporal, paisagens pitorescas, e rica história a tornam um destino imperdível, para quem deseja explorar o melhor que a Bélgica tem a oferecer. A CIDADE NO BRASIL